Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da EAR sobre a multiplicação de matrizes sobre sistemas lineares, na verdade. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A, sejam as matrizes A uma matriz quadrada de ordem 2, primeira linha formada pelos elementos 1 e menos 3, segunda linha formada pelos elementos 2 e 5, e B, uma matriz coluna com duas linhas, a primeira linha contendo apenas o zero, a segunda linha contendo apenas o menos 11. Se X é uma matriz tal que A vezes X é igual a B, então a soma dos elementos da matriz X é, aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. Essa questão trata da multiplicação de matrizes, ela pede aqui a soma dos elementos da matriz X. A matriz X é desconhecida, a gente quer conhecê-la, né? Ou pelo menos determinar a soma dos seus elementos. Bom, vejamos o que a gente pode fazer. Nós sabemos que a matriz A é do tipo 2 por 2. Como assim, professor? Ela tem duas linhas e duas colunas. É isso que eu estou escrevendo bem aqui. A gente sabe que a matriz B, que é o produto da matriz A pela matriz X, é uma matriz com apenas uma coluna. Ela tem duas linhas e ela tem uma coluna. Muito bem. A gente sabe que o produto vai ter ali uma quantidade de linhas igual à quantidade de linhas da primeira matriz, e uma quantidade de colunas igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Então, essa matriz X aqui, nós já sabemos, ela vai ter uma coluna. Por que uma coluna? Porque o produto tem uma quantidade de colunas igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Lembre-se que na multiplicação de matrizes, a ordem importa. Beleza? Agora, para que o produto seja possível, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, o número de linhas aqui vai ter que ser 2, porque aqui nós temos 2. Ok? Isso já nos permite dizer que a matriz X é uma matriz do tipo 2 por 1. Duas linhas e uma coluna. Bom, a gente pode representar essa multiplicação da seguinte maneira. A matriz A é formada pelos elementos 1, menos 3, 2 e 5. Ótimo. E ela é multiplicada pela matriz X. Ela é uma matriz com duas linhas e uma coluna. Eu não conheço os seus elementos, eu vou representá-los por A e B. Realizando essa multiplicação, a gente deve encontrar essa matriz aqui, formada pelos elementos 0 e menos 11. Se você já tem alguma experiência com a multiplicação de matrizes, você deve estar reconhecendo isso aqui como a forma matricial de um sistema de equações. Muito simples. Você vai entender. Realizando essa multiplicação de matrizes aqui, trabalhando com essa linha e essa coluna, você tem uma vez A, que é A mesmo, e você tem menos 3 vezes B, que é menos 3B, e isso vai corresponder a esse elemento aqui do resultado. Então, isso deve ser igual a zero. Agora, trabalhando com essa linha e essa coluna, você vai ter 2 vezes A, que é 2A, e você vai ter 5 vezes B, que é 5B. Então, 2A mais 5B, e isso vai corresponder a esse elemento aqui do resultado. Então, isso deve ser igual a menos 11. Ótimo. Vamos em frente. Eu vou trazer o nosso sistema aqui para cima e para resolvê-lo com mais facilidade, utilizando o método da adição, eu vou multiplicar ambos os lados dessa primeira equação aqui por menos 2. Por que menos 2, professor? Porque aí eu vou ter menos 2 vezes A, menos 2A, que no futuro eu vou cancelar com esse. Acompanhe. Menos 2 vezes A, menos 2A, menos 2 vezes menos 3B, dá mais 6B. E isso vai ser igual a quanto? Bom, menos 2 vezes zero ainda é igual a zero. A segunda equação eu vou apenas repetir. Então, vou ficar aqui com 2A mais 5B, igual a menos 11. Ótimo. Agora, tudo já está aqui no ponto para a gente poder resolver utilizando o método da adição. Vamos lá. Vamos adicionar o que nós temos aqui do lado esquerdo de cada uma dessas igualdades. Menos 2A vai cancelar com 2A. E 6B mais 5B é 11B. Agora, do lado direito, zero mais menos 11 ainda é menos 11. Daqui a gente conclui com muita facilidade que se 11 vezes B é igual a menos 11, é porque o B vale menos 1. 11 vezes menos 1 é igual a menos 11. Então, já encontramos o valor de B. Agora, vamos trabalhar para determinar o valor de A. E para determinar o valor de A, eu vou utilizar aqui essa segunda equação. Acompanhe. Aqui eu tenho 2A mais 5B. Porém, o valor do B a gente já sabe que é menos 1. Então, é mais 5 vezes menos 1. E isso deve ser igual aqui a menos 11. Ótimo. Agora, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. e 5 vezes 1 é 5. Então, mais 5 vezes menos 1 é menos 5. Ótimo. Deixa eu trazer esse cara aqui para cá. Para continuar aqui e determinar o valor de A, eu vou adicionar 5 unidades do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Aqui, quando eu adiciono mais 5, cancela com esse menos 5, sobra só 2A. E do lado direito, menos 11 mais 5 dá menos 6. Cuidado com os sinais. Agora, se 2A é igual a menos 6, dividindo por 2 os dois lados, ficamos com A igual a menos 3. Beleza? Então, já determinamos que A vale menos 3 e B vale menos 1. Assim, a gente pode concluir. Se A vale menos 3 e B vale menos 1, a soma dos elementos da matriz X é menos 3 mais menos 1, que é igual a menos 4. Sendo essa, portanto, a nossa resposta final, item correto, item A de avião. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho